Fala galera do canal Manos da Acessibilidade. Bruno passando aqui mais uma vez para trazer mais um tutorial. Galera, no tutorial de hoje eu vou demonstrar como vocês podem instalar as vozes Felipe, Fernanda e Luciana no NVDA de vocês. Eu vou deixar o link para download dessas vozes na descrição desse vídeo e esse link vai ser para a versão das vozes compatíveis com o NVDA 2021 e 2021.2. Então, vamos embora para o vídeo. Primeira coisa galera, a gente vai instalar esse driver aqui. Vão meu filho! Esse driver aqui, eu vou dar um ENTER. A gente vem até SIM, aí dá um ENTER. Está pedindo para a gente reiniciar o NVDA. Eu não vou reiniciar. Eu não vou reiniciar porque eu vou instalar ainda a voz da Luciana. Eu ainda vou instalar a voz da Luciana. Esse driver galera, vocês precisam instalar ele, porque senão as vozes que vocês instalarem não rodam. Agora eu vou achar a voz da Luciana aqui. Já achei aí o doente inteiro em cima dela. Instalação de complemento diálogo, tem certeza que quer instalar este complemento? Instale complemento somente de fontes. Instalando complemento diálogo, por favor, aguarde enquanto o complemento é instalado. Apertei um ALT S ali. Que é a mesma coisa que dá um SIM. Iniciar o NVDA diálogo, foram feitas alterações e complementos. Você deve iniciar o NVDA para que essas alterações tenham efeito. Quer iniciar agora? Sim, botão ALT mais S. Bom, como eu não vou instalar mais nenhuma voz, o procedimento de instalação das outras vozes é o mesmo, tá galera? Achou complemento, vocês teclam ENTER, aí vai perguntar se vocês querem instalar, vocês dão ENTER em SIM. Aí, como eu não quero instalar mais nenhuma voz, eu já vou reiniciar o NVDA. Se vocês forem instalar duas ou três vozes, já instala tudo de uma vez, que depois vocês precisam reiniciar, vocês reiniciam o NVDA só uma vez. Diálogo. Carregando o NVDA, por favor aguarde. Vozes da 2021.1 janela, modo de exibição de itens listas. Beleza, o NVDA já reiniciou, agora eu vou colocar a voz da Luciana para funcionar. Eu vou dar INSERT mais N de navio. Aí eu vou dar a seta para a direita. E vou dar ENTER aqui. Aí eu disse com a seta até fala, aí eu vou dar TAB. Alterar, eu dou ENTER. Selecionar sintetizador diálogo, sintetiz... Vocalizer. SP-A-P-N-G. I-B-M-T-T-S. Microsoft SP-A-P versão 5. Nuance vocalizer expressivo 2.2. É esse Nuance vocalizer expressivo 2.2 aqui. Eu teco ENTER. Configurações do NVDA. Fala, configuração normal, diálogo. Fala página de propriedades. Sintetizador grupo. Alterar, botão ALT mais ali. E já tá com vocalizer funcionando. Voz, caixa de combinação Luciana português. Brasil, recolhido ALT mais V. Variante, caixa de combinação premium RAI recolhido ALT mais A. Velocidade, deslizante 30 ALT mais A. Tom, deslizante 33 ALT mais T. Volume, deslizante 80 ALT mais O. Volume, eu vou... Aumentei ele um pouquinho. Aí tem mais configurações de white factor, normalization. Isso daqui eu não mexo. Confiar no idiom. Incluir da... Percentagem. Dizer. Bipar em maiúsculo. Usar. OK botão. Aí eu vou dar tab até OK. Vozes vida 2021.1 janela. Modo de... E já tá instalado e funcionando galera. A voz da Luciana. No meu NVDA. OBS 27. OBS 27. Iniciar. Interromper gravação. Caixa de seleção marcado. Então, se vocês gostaram do vídeo. É... Deixa aquele likezão cabuloso. Se inscrevam no canal. Se você não for inscrito. E ative o sininho das notificações para vocês receberem os novos vídeos.